E aí, eu vou usar a juta, aí eu desfio ela toda assim, ó, até lá em cima, eu deixo só 10 cm na parte de cima pra fazer o cosse. Agora é só escovar ela assim pra ela descolar uma da outra, que elas ficam um pouco enroladas. Essas escovas de cabelo mesmo, normal. Aí, eu peguei um tecido assim, do tamanho que eu vou precisar, do tamanho da saia, e dobrei em cima, aí ficou assim. Pra fazer a franja, eu peguei lã e fiz assim pra ser mais rápido, enrolando num livro, e amarrei de três em três. Aí, ficou assim, e aí, eu vou costurar ele assim. Aqui, eu medi de dois em dois centímetros, e ficou assim. Agora, eu vou fazer na parte de cima também. Primeiro, eu dobro pra fazer uma barra, aí depois fica assim. Agora, eu pego três de um lado e três do outro, e começo a amarrar, do jeito que eu fiz nesse outro aqui, ó. Aí, eu amarro todos assim. Agora, eu pego os dois assim, e vou amarrando. Agora, é só pegar o tecido. E costurar assim, em cima da juta. Eu fiz as flores da saia com papel mesmo, e depois colei com cola quente. Pra fazer a blusa, eu usei um vestido que eu já tinha, ele é na cor que combina, laranja. Aí, eu cortei, cortei a parte de cima também, pra ficar uma tomara que caia. Aí, agora, eu vou fazer os desenhos da frente. Aí, eu fui riscando normal assim, sem medir um tamanho certo. Aí, pra cortar, eu dobro assim, pra ficar todos os lados iguais. Agora, eu peguei uma folha de xamex, dobrei no meio, depois dobrei de novo. Peguei o molde, e fui riscando assim. Aí, eu coloquei o molde em cima, e fiz três. Risquei assim, entre um e outro. E agora, é só recortar junto assim, porque essa parte aqui, um vai ficar na frente, e outro vai ficar atrás. Aí, ficou assim. Aí, aqui na parte de baixo, eu recortei assim, meio redondo. Agora, eu peguei um papelão e coloquei assim, coloquei o desenho aqui em cima, alfinetei pra não sair do lugar, e coloquei fita crepe em cima e embaixo, pra poder pintar. Usei tinta pra tecido preta, e usei um pedacinho de bucha dessas, normal, de lavar vasilha, e fui pintando assim, dando batidinhas. Aí, eu deixei secar, e agora, eu vou tirar ele. Aí, depois que eu terminei aqui, eu vou fazer do outro lado, depois de seco. Aí, o papelão, eu deixo dentro do mesmo jeito. Fiz uma faixa de dez centímetros pra fazer o cinto. Aí, ficou assim. Risquei assim, embaixo, com caneta permanente, porque eu tava sem pincel fino. Aí, em cima também. Mas, se a gente tiver um pincel fino, a gente faz com ele, que fica bem melhor. Aí, ficou assim. Em cima, eu coloquei uma faixa pra ele ficar retinho, e fiz do mesmo jeito também, outras listrinhas em cima. Aí, coloquei essa faixa em cima, e costurei também. Ficou assim. Agora, eu vou colar pérolas, assim, nesse lugarzinho aí. Colar com cola instantânea mesmo. Pra fazer o pingente do colar, eu usei uma tampa de margarina dessas transparente. Risquei, e depois é só recortar. Aí, aqui, eu queimo, assim, um pouquinho, dos lados, e vou dobrando ela, assim, pra dentro. Aí, eu recorto em cima do EVA. Depois, eu peguei outra EVA cinza, pra fazer a parte de cima. E aí, eu recorto em cima do EVA. E aí, eu recorto em cima do EVA. Colei com cola instantânea. Aí, ficou assim. Agora, eu fiz uns risquinhos pra ficar bem parecido. E aí, eu recorto em cima do EVA. Aí, eu passei cola quente em cima dele todo, assim. E agora, é só colar a outra parte que eu fiz com a tampa de margarina. Aí, ficou assim, um pouco brilhoso. Agora, eu vou dar um pontinho, assim, pra poder segurar na linha que eu vou fazer o colar. Amarrei aqui. Agora, eu vou colocar a pérola. Eu vou colocar duas bem pequenas, assim, vestindo o pingente. E as outras, eu vou colocar bem maiorzinha. Aí, eu vou dando um nó, assim, pra ela não subir e nem descer. Dou um nó antes e depois da pérola. Eu vou colocar a pérola. E aí o colar ficou assim e ficou assim e se vocês gostaram deixe seu like comentem compartilhem e agora eu vou vestir para vocês ver como ficou